Com uma vontade de dizer, falou que até parou Intimidade pessoal, meu mano, não me leve a mal É uma história de vida Pensando bem nas suas condições Eu entendi quando você passou Tava de cabeça erguida, com todo filho do lado E a sua mulher tava vindo atrás Meu Deus do céu, que família demais Eu tô com uma saudade dos meus pais Eu tô com uma saudade dos meus pais Valeu DJ Pina, diretamente do Rio de Janeiro Vem, deu braço